Olá galera, tudo bom? Eu sou o Ricardo Brandão e estamos aqui para mais um vídeo e um vídeo hoje diferente do que eu costumo postar. Quero trazer aqui pelo menos uma vez por semana um tipo de reflexão ou algo que eu já passei. Compartilhar com vocês um pouco do que eu já passei na minha vida. Certo dia eu estava na casa de um amigo meu e eu ouvi a mãe dele falando em meio uma conversa aleatória. Não lembro agora qual o tema que foi, mas ela chegou e falou Filho, você precisa ter para a sua vida pessoas que possam somar a você ou somar a sua vida. Só que eu era muito novo, então eu não tinha a definição real do que foi aquela frase. Então quando a gente é novo, a gente acaba tendo aquela interpretação daquilo que nos convém. Até hoje a maioria das pessoas faz dessa forma, preguiça de interpretar o correto. Ou os dois lados. Mas enfim, eu fiquei com aquilo na cabeça e eu interpretei do jeito que eu podia interpretar devido a minha idade. E o que eu entendi era que eu precisava de pessoas ao meu redor que tivessem um status invejado. Eu levei para o lado financeiro da coisa, onde eu precisava ter pessoas que pudessem me proporcionar lugares legais, baladas, as melhores comidas, as melhores pessoas, entre aspas, com um poder aquisitivo sempre maior do que o meu. E eu consegui. De certa forma, eu apliquei isso para a minha vida e eu consegui. Porém, em meio a esse glamour todo que eu vinha passando, eu também nutri para mim um sentimento complicado de frustração. Porque por mais que eu vivesse tudo aquilo que era interessante, que era bonito, que era belo, que era chique, ao mesmo tempo, aquilo me frustrava quando eu chegava ao fim do dia. Porque eu sabia que essa frustração que eu estava passando ia se repetir no próximo dia e assim por diante. Até que eu tomasse uma atitude e fizesse algo diferente. O que me fez parar para pensar sobre aquela frase de o que é ter uma pessoa para somar na minha vida. Eu cheguei à conclusão que o que eu estava passando não era interessante, porque estava me fazendo ter um sentimento ruim. Então eu parei para pensar e eu cheguei a uma conclusão. Ter pessoas para somar não significa ter pessoas que possam te levar ao êxtase da adrenalina. Te mostrar tudo do bom e do melhor. Fazer o que o dinheiro é capaz de fazer. Que é te mostrar o melhor da vida. Só o lado bom da vida. Pessoas que estão ali para somar são aquelas pessoas que estão lado a lado com você. Pessoas que vão caminhar com você passo a passo e fazer você chegar ao sucesso. Ou até mesmo junto com você. Caminhar para chegar no mundo do sucesso em conjunto. Mostrar a realidade como ela é. Fazer você caminhar com as próprias pernas. Mostrar o que é e o que pode te levar à frustração antes de você se frustrar. Isso sim são pessoas que vão somar na sua vida. Mas eu só consegui enxergar depois da minha maturidade. Depois que eu já alcancei uma idade fora da juventude. Mais dia menos dia você chega a essa conclusão. Que esse mundo superficial ele é frustrante. Ele acaba com a pessoa se ela não tiver pelo menos um pouquinho de discernimento das coisas. Ou tiver vontade de enxergar a vida de uma outra forma. Ou a forma que realmente ela é. Certo? Então, portanto, eu cheguei a uma conclusão que você precisa ter para você. Pessoas. E não fantasias. Tá ok? Um vídeo diferente aí. Eu espero que vocês aprovem esse tipo de conteúdo. Eu quero colocar pelo menos uma vez por semana. Uma reflexão aí para a gente pensar junto. E viver melhor. Tá ok? Para quem não me conhece, o meu nome é Ricardo. E se você gostou, deixa aquele seu like. Compartilha com seus amigos. E eu espero você no próximo vídeo. Até mais.